Canal Shalom Banner Music Que a sua vez está, que a sua vez está Não há outro lugar melhor onde eu desejo estar Que a sua vez está, que a sua vez está Os meus medos vão embora diante de você Não tenho que temer Dos problemas nem me lembro Só quero saber o que vem de você É que os seus olhos têm uma paz que ninguém tem É que a sua voz me atrai com o amor que me refaz É que eu não sei viver um minuto sem você Nada mais que satisfa que estar em sua presença Não há outro lugar melhor onde eu desejo estar Que a sua presença, que a sua presença não há Não há outro lugar melhor onde eu desejo estar Que a sua presença, que a sua presença Os meus medos vão embora diante de você Não tenho que temer Não há outro lugar onde eu desejo estar Nada mais me satisfaz que estar em sua presença Ah Paulo doch Nada mais me satisfaz que estar em sua presença Ah alpha boy Nada mais me satisfaz que estar em sua presença Ah, papai, nada mais me satisfa do que estar em sua presença Ah, papai, nada mais me satisfa do que estar em sua presença Ah, papai, nada mais me satisfa do que estar em sua presença Ah, papai, nada mais me satisfa do que estar em sua presença Ah, papai, nada mais me satisfa do que estar em sua presença Ah, papai, nada mais me satisfa do que estar em sua presença Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas venho novamente Eu mergulho na minha mente Mas peço que tua presença aumente Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas venho novamente Eu mergulho na minha mente Mas peço que tua presença aumente E se eu passar pelo povo Não temerei Na tua fumaça de glória Eu entrarei Longe do santo dos santos Longe do santo dos santos Em outro lugar E se eu tiver Amar pela glória 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 Santo, 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 santo Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver E onde estiver, calma pela glória, a glória de Deus E onde estiver, calma pela glória, a glória de Deus Canal Shalom Bander Music D.D. Jonathan, o DJ Gossel do Brasil É isso que eu mais quero O meu fôlego que eu é Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Ai, eu amo sua presença Meu sorriso, a vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Aos teus pés me rendo Aos teus pés me rendo Eu amo tua presença Aos teus pés me rendo Teus pés me rendo Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos teus pés me vendo, pois a tua glória quero ver Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos teus pés me vendo, pois a tua glória quero ver Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real, tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real, tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real, tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real, tua voz é boa em meu ser Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos teus pés me vendo, pois a tua glória quero ver Onde eu te encontro, num lugar secreto Canal Shalom Bander Music Você não vai parar Eu sei que o mar está pra vio e você está com medo Mas não vai parar Estou abrindo hoje um mar de ponta a ponta pra você passar Porque tem gente que precisa da sua vida pra encarar chegar Você não vai parar Pois o seu tempo aqui ainda não terminou Nunca desista de lutar Você não vai parar Você não vai parar Prossiga Prossiga Mesmo que as condições não favoreçam Prossiga Mesmo que a força desapareça Prossiga Eu profetizo que não vai ficar assim Esse deserto hoje vai chegar ao fim Prossiga Nem pensam te esperando lá do outro lado Prossiga Não temas no caminho, estás bem guardado Prossiga Deus está contigo e não vai te abandonar Você não vai parar Pois o seu tempo aqui ainda não terminou Nunca desista de lutar Você não vai parar Você não vai parar Prossiga Prossiga Mesmo que as condições não favoreçam Prossiga Mesmo que a força desapareça Prossiga Eu profetizo que não vai ficar assim Esse deserto hoje vai chegar ao fim Prossiga Prossiga Deus está contigo e não vai te abandonar Prossiga Você não vai parar 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 Prossiga Tem bênção te esperando lá do outro A nozinha, não tem mais o caminho Estás bem, pata-lozinha O tempo está contigo e não vai te abandonar DJ Crisinho O melhor denteiro do Brasil O sol já se pôs, a dor não se pôs Não sei de chorar, não sei de sofrer Eu quero ver o sol brilhar Trazendo esperança para o meu viver Deus vem me socorrer Enquente a tua mão Derruma azeite em mim Sara o meu coração Deus faz me reviver Em minha aprovação Revela o teu poder a mim O meu amor e meu perigo está em ti O sol já se pôs, a dor não se pôs O que eu vou fazer Não sei de chorar, não sei de sofrer Eu quero ver o sol brilhar Trazendo esperança para o meu viver Deus vem me socorrer Enquente a tua mão Derruma azeite em mim Sara o meu coração Deus faz me reviver Deus faz me reviver Em minha aprovação Trazendo o teu poder a mim O que rápido eu tenho que estar em ti Se eu seguir o meu tempo Se eu seguir o meu tempo Dime Que por minha causa se levantarás Oh, 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 oh Filho, eu estou aqui Estendo a minha mão Eu me cuidar de ti Sara o meu coração Te faço reviver Em minha aprovação Sinto agora o meu poder Se precisas de humilhar Estou aqui Oh, 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 oh Filho, eu estou aqui Estendo a minha mão Eu me cuidar de ti Sara o meu coração Se faço reviver Se faço reviver Em minha aprovação Sinto agora o meu poder Se precisas de humilhar Estou aqui 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 DJ Crisinho Esse sim faz a festa Mesmo sendo assim Torre pecador Deus me ama Mesmo sendo falho Mesmo se merecer Deus me ama Se estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem o seu amor Sem o seu perdão O que seria de mim? Deus me amou tanto Que entregou seu filho Pra morrer em meu lugar Deus me ama E o seu amor é tão grande e condicional Ele está sempre de braços abertos Ele está sempre de braços abertos pra mim Ele está de braços abertos Ele te recebe de volta Ele te ama Ele é do Deus Crê nisso Receba isso Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Se eu estou forte Se eu estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se eu estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa Ele não deixa Ele não deixa de me amar Não, 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 não Sem o seu amor Sem o seu perdão O que seria de mim Deus me ama Deus me ama E o seu amor é tão grande e condicional Deus me ama E Ele está sempre de braços abertos pra mim Eu sei Deus me ama Ele te ama E o seu amor é tão grande e condicional Deus me ama E Ele está sempre de braços abertos pra mim E o seu amor é tão grande e condicional Shalom Banner Music DJ Crisinho Esse sim faz a festa A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há mais que nunca se acabe E dor que dure pra sempre Você não vai desistir Não vai se entregar Deus vai agir Deus vai agir E vai te ajudar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca E quando achar Deus vai te levantar Você vai agir Você vai agir Você vai agir Mas não desista Mas não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca percai a esperança Um novo dia virar Mas tenha força Tudo vai passar Nunca percai a esperança Um novo dia virar Tchau 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 Muito bem O que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero é ser sim Acabo cometendo Em meu ser Me livre um carinho e espírito Em uma guerra enfrentável A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser na sua casa Se você estiver aqui Eu sei eu venho o seu pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Mas quando estou em tua presença O meu vibra é transformado Então liberta-me de mim Eu quero ser na sua casa Se você estiver aqui Eu sei eu venho o seu pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Mas quando estou em tua presença O meu viver é transformado Quando estou em tua presença O meu viver é transformado Eu quero ser na sua casa Se você estiver aqui Até que não toque e se veja maisicios Para mim Tal vez está em tua presença E me humidou-me de ti Eu quero ser na sua casa Almeida em cristão Eu quero ser na sua casa Indoor-me-me de ti Airíbal-me de ! Canal Shalom Bander Music DJ Crisinho Esse sim faz a festa Amor, procurar e não achar, não achar É tão sofrido verá o que? Perder a vida O desespero toma conta do coração A dor Se clamar a petição não escondida De esperar e ver a vida destruída E concluir que não existe mais o que fazer Mas ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois ele tem poder Ele te faz vencer Sim, ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Aquela turma cria, já não existia Uma esperança, uma solução Sim, foi ele quem falou Que ele é a vida e a ressurreição Quando ele te se enlaça, sai para fora Ele surpreendeu aquela multidão Ele vai além da medicina Quando ele estende a sua mão Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Mas ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois ele tem poder Ele te faz vencer Sim, ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Aquela turma cria, já não existia Uma esperança, uma solução Sim, foi ele mesmo quem falou Que ele é a vida e a ressurreição Quando ele te se enlaça, sai para fora Ele surpreendeu aquela multidão Ele vai além da medicina Quando ele estende a sua mão Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Ele vai além da medicina Ele vai além da medicina Quando ele estende a sua mão Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Aonde você pisar planta nos seus pés Esse lugar será santo Sabe por quê? Somos todos missionários Esse é o índio louvadeira, meu irmão A certeza da vida é a morte A morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga A certeza da vida é a morte A morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Sim! O preconceito rola de prancha No evangelho, eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira Que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo Que nosso rei dançou Mas não sou pouco, não vou ficar aqui E nem tão pouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida A Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado A palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado Eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado A palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado Eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, 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 vou pregar a palavra do nosso senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pregar a palavra do nosso senhor A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga O preconceito rola de prancha no evangelho, eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira, que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou bobo não, vou ficar aqui e nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida, a Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor E de pregar o evangelho a toda criatura, meu irmão Esse é o I de Louvadeira Vamos pregar o evangelho Canal Shalom Banner Music Canal Shalom 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 Canal Shalom